O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou no Diário Oficial do Estado um novo decreto flexibilizando a abertura de estabelecimentos comerciais na maioria das regiões do Estado. Essa determinação tem validade até o dia 30 de abril. Com exceção das regiões metropolitanas de Porto Alegre e da Serra, as demais prefeituras estão autorizadas a permitirem a abertura de estabelecimentos comerciais, desde que essa abertura siga alguns critérios, como por exemplo, evidências científicas com relação ao Covid-19, proibição de aglomeração de pessoas e fixação de número máximo de clientes no interior dos ambientes. Essas medidas abrangem estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. As novas determinações também ampliam o funcionamento das lojas de conveniência dos postos de combustíveis, que agora poderão funcionar em todo o território gaúcho, a qualquer dia e horário. Os estabelecimentos com permissão de funcionamento também devem seguir algumas regras de higiene, como por exemplo, manter a disposição dos clientes álcool em gel, criar escala de revezamento dos funcionários e manter em quarentena aqueles funcionários com sintomas de Covid-19 e permitir que os clientes permaneçam nos estabelecimentos, somente para comprar os produtos. Você pode ter mais informações sobre essa nova determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do site www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.